Olá, querido estudante da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu espero que você esteja bem, esteja aí se cuidando, cuidando da sua família, utilizando a máscara, o álcool, né, em gel, higienizando as suas mãos e tomando todos os cuidados que precisam ser redobrados nesse momento em que nós estamos vivendo. E eu acredito que você já esteja aí com o seu, com o seu cantinho de estudos preparado, seu material aí também já preparado para que a gente possa começar a nossa aula que vai ser agora. Nossa aula de hoje, nossa aula de ciências já está começando e quero trazer para você uma mensagem que nós sempre temos nesse momento de reflexão e a mensagem de hoje é uma mensagem que diz assim, tente sempre enxergar o lado positivo da vida, pois quem se concentra no negativo só aumenta as dificuldades e você tem se concentrado mais no lado positivo, no lado negativo da vida. E aí? O que é que você tem feito com as circunstâncias? Como você tem olhado para elas? Eu espero que você tenha, esteja sempre olhando para o lado positivo para se concentrar nas coisas que são que são boas, não é? Porque e ter sempre motivos para agradecer, porque aí a gratidão vai gerar sempre mais positividade e você vai estar aí envolvido por aquilo que é bom. E a negatividade nós vamos superando, né? Sempre acontecem as situações negativas, né? Estressantes, que nos deixam ansiosos, mas nós vamos superando. Vamos para as nossas perguntas iniciais? Se você estiver precisando tomar uma vacina, para onde você vai? Qual local você procura para tomar uma vacina? Você, estudante da Índia, precisa tomar vacina ou que o seu filho tome uma vacina, para onde você vai? E quais são os locais onde você pode procurar uma consulta? Quais são os serviços oferecidos pelo SUS para atendimento de urgência? Está passando mal? Sofreu um acidente? Onde é que você vai procurar socorro em casos de urgência? Nós vamos saber mais sobre isso nessa aula de hoje. Para começar, a rede de urgências é pensada de uma forma integrada e coloca à disposição da população os serviços mais próximos de sua residência. Quando uma ambulância do programa é enviada para o atendimento, os profissionais de saúde já sabem para onde levarão o paciente. É o fim da peregrinação, a procura de um leito, com a ambulância buscando onde deixar o paciente. Então, esse relato aí é da rede de urgências, onde é feito, que programa o atendimento feito pelo SAMU. E quando o atendimento é feito, sabendo de onde saiu aquele chamado, já vai procurar o local mais próximo onde possa ter aquele atendimento, antes de chegar lá. Então, para que quando chegue na UPA ou no hospital, a pessoa já tenha lá um local preparado para ela. E não sair procurando de hospital em hospital, de UPA em UPA, para ver onde vai deixar. Então, agora vamos aprender um pouco mais. A UPA, que é Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, ela tem um objetivo, que é diminuir as filas nos prontos-socorros dos hospitais, evitando que casos que podem ser resolvidos nas UPAs ou Unidades Básicas de Saúde sejam encaminhados para as unidades hospitalares. Então, quando, antes de surgir a UPA, todos os casos que a pessoa sentia, né, de doenças era para o hospital. Eu me lembro muito bem disso. Então, a pessoa tinha uma desidratação, tinha um mal-estar, um vômito. Então, todos esses sintomas, a pessoa ia para o hospital. Mas, o hospital, ele é um local para atendimentos mais complexos. E aí, a UPA veio surgir para ter esse pronto atendimento, né, porque é algo que realmente também precisa de um atendimento mais rápido. Mas, o local mais adequado para fazer esse atendimento, né, e diminuir as filas nos hospitais, é a UPA. Elas funcionam 24 horas por dia, todos os dias. E podem resolver alguns casos, por exemplo, de pressão alta ou a febre alta, fraturas, cortes, infarto, derrame, esses casos que acontecem. Ou até outras coisas mais simples, que podem acontecer aí na sua saúde, né. Casos que são de... que precisam ser resolvidos rapidamente... que precisam ser resolvidos rapidamente... Mas, nesse caso, é um caso de urgência, mas que não é de emergência, né. Urgência é uma coisa que precisa ser resolvido, resolvido rápido, mas emergência é quando tem risco de morte. Então, os casos de urgência que precisam ser resolvido rápido, né, de acordo com a faixa de urgência, alguns são mais prioritários do que outros, podem ser resolvidos também na UPA. E elas têm estruturas para fazer raio-x, eletrocardiograma, pediatria, alguns têm laboratórios de exame, têm leitos de observação, nós também podemos ter sala vermelha, em alguns, né, que tem aquele atendimento mais... para a pessoa que já está com a saúde mais debilitada e precisa ficar numa observação com oxigênio, precisa ter monitoração cardíaca, também tem essas estruturas na UPA. Elas analisam se é necessário encaminhar o paciente a um hospital, ou se é necessário mantê-lo em observação por 24 horas. Então, é esse meio do caminho aí, entre a emergência, entre a urgência e a emergência. Se entrar em emergência, que é o risco de vida, então, aí é melhor encaminhar para um hospital que tem mais estrutura para atender. O serviço de atendimento móvel às urgências, o SAMU 192, é esse serviço. Ao discar o número 192, o cidadão estará ligando para uma central de regulação que conta com profissionais de saúde e médicos treinados para dar orientações de primeiros socorros por telefone. Então, às vezes, não precisa nem a ambulância chegar aí, lá na casa da pessoa. Por telefone mesmo, ela pode dar as orientações para a pessoa resolver aquele problema. E são estes profissionais que definem o tipo de atendimento, a ambulância e a equipe adequada para cada caso. Há situações em que basta uma orientação por telefone. Atende pacientes na residência, no local de trabalho, na via pública. Ou seja, através do telefone 192, o atendimento chega ao usuário onde ele estiver. A SAMU 192 e a UPA 24 horas trabalham integradas no atendimento a urgências e emergências. Então, a ligação para a SAMU precisa ser de algo que está acontecendo com urgência ou emergência, que é o risco de vida. E aí fica o alerta para a questão dos trotes. Vocês que são pais ou mães, que já são alunos adultos, é bom alertar os seus filhos para essas questões. Observar se isso está acontecendo, porque isso era muito comum, mais comum antigamente, mas hoje também pode acontecer. Alguém que está precisando pode deixar de ter atendimento, porque a linha está ocupada com alguém que está tendo trote. Está passando trote. E aí, por exemplo, a pessoa está passando mal, tomou um remédio errado e aí está se sentindo mal, ligou para a SAMU. O médico que atendeu, a equipe que atendeu, pode dar orientação do que a pessoa fazer, do que a pessoa pode fazer. Olha, fulano desmaiou aqui, desmaiou na minha casa. Aí o médico dá orientação do que fazer e a pessoa pode até recobrar a consciência e não precisar realmente que a ambulância vá até a sua casa. Aí, então, essa orientação aí é dada pelos profissionais que atendem lá nesse serviço de atendimento. É um serviço muito necessário e que precisa ser, precisa ter a sua devida valorização aí na sociedade. A unidade básica de saúde, também chamada de UBS, ela é conhecida também como posto de saúde ou centro de saúde. Essas são as que estão espalhadas aí pelos nossos bairros e são mais próximas às nossas casas. Elas realizam exames, consultas, marcação de exames e consultas, acompanhamento médico, entrega de medicamentos, troca de curativos, aplicação de vacinas. Todos esses cuidados que não são de urgência e que podem ser marcados. Você tem uma vacina para ser aplicada, tem um curativo para ser trocado. Então, a equipe de médicos, enfermeiros, principalmente enfermeiros e técnicos de enfermagem, está lá para ter esse cuidado. É uma unidade básica de saúde. Então, são cuidados básicos de saúde. Os primeiros cuidados. Algumas unidades contam também com atendimento psicológico, com nutricionista, com dentista. E são esses cuidados realmente básicos que podem atender a saúde da pessoa para que ela não precise chegar a ter uma urgência. E é indicado ir para uma unidade básica de saúde se você tiver com sintomas leves de gripe, tontura, dor abdominal, mal-estar, diarreia ou vômito, conjuntivite. E, além disso, elas fazem também o tratamento e o acompanhamento de infecções sexualmente transmissíveis. Caso for algo de emergência, o paciente vai ser encaminhado para a UPA ou o hospital. Então, na unidade básica de saúde, você tendo esses sintomas leves, mas se eles perceberem que é algo de emergência, eles vão te encaminhar para a UPA ou para o hospital. Mas se for algo que pode ser tratado ali, pode ser passado um medicamento, resolvido ali mesmo na unidade básica de saúde, na UBS, então ali mesmo vai ser tratado. Então, esse é o local onde também se faz a marcação de exames. Você precisa de uma consulta com o otorrino, com o neurologista, precisa fazer um raio-x, uma ultrassom, um exame de sangue. Você vai até essa unidade básica de saúde, que é o local onde vai ser dadas as orientações e feitas essas marcações de exames e do consultas. Também tem um médico que trabalha nessa unidade, que vai ser um médico da família, é chamado assim, e que vai ser a pessoa que vai cuidar dessas doenças. Esse é o médico clínico geral, normalmente um clínico geral, onde você pode chegar com as suas queixas que não são de urgência e de emergência. O hospital já é uma outra característica, já é um outro âmbito aí da saúde. São para ocorrências de alta complexidade e emergência. Essas são tratadas em hospitais. Ela realiza, ela trata a pessoa caso ela tenha hemorragias, fortes traumas, ou seja, aconteceu um acidente de trânsito, um acidente mais grave. Então faz um tratamento médico de média e alta complexidade, faz partos normal e cesáreas, porque isso aí é algo que não pode ser feito na UPA e nem na unidade básica de saúde, um parto normal e um parto cesáreo, que é uma cirurgia. Além de outras cirurgias e transplantes, nesses locais que são os hospitais, eles contam com a estrutura, aparelhos e exames que são mais complexos e que dão um resultado mais rápido, já que a pessoa chega lá com uma demanda, com uma queixa, que precisa de ser atendido com urgência. E eles também têm mais recursos tecnológicos, justamente pela sua estrutura de ter um espaço adequado para isso, eles têm mais recursos tecnológicos, né? É investido nisso. Além do recurso tecnológico material, também tem o recurso humano dos profissionais que trabalham nesses locais, né? Porque para trabalhar no hospital, é feito lá o processo seletivo e as pessoas que trabalham lá precisam ter essa qualificação para estarem nesses locais. Aqui em Feira de Santana, nós contamos com o Hospital da Mulher, que é especializado em atender essas urgências e emergências relacionadas à saúde da mulher, principalmente partos e outras urgências, emergências, hemorragias ou algo que tem a ver com o ciclo menstrual e o período, o ciclo menstrual feminino e a saúde íntima feminina. Tem o Hospital da Criança, que atende pessoas de 0 até 17 anos ou 18 anos, né? Menores de idade. Então, todas as crianças que tiverem casos de atendimento médico de emergência podem ser tratadas nesse hospital, que é o Hospital Estadual da Criança e que foi construído exatamente para isso. E aí já desafoga os outros hospitais. Então, quem é mulher vai ser atendido no Hospital da Mulher. Se a pessoa é criança, vai ser atendido no Hospital da Criança. Então, já diminui o número de pessoas que estão sendo atendidas na rede dos hospitais comuns, né? Por exemplo, Cléreston Andrade, Dom Pedro. Já não atende mais as crianças. As mulheres que vão para outros locais. É importante ter a criação desses hospitais especializados, até mesmo porque profissionais especializados fazem um trabalho mais assertivo nesse cuidado e na realização dos exames, para que se chegue à cura, a descoberta, ao diagnóstico e ao tratamento dessas doenças e das ocorrências que estiverem acontecendo ali. Nós contamos, em Feira de Santana, com vários hospitais da rede pública que atendem não só as pessoas da nossa cidade, mas também da região metropolitana e do interior da Bahia. É uma cidade que é referência porque muitas pessoas de outras cidades vêm para se tratar nos hospitais daqui, na rede de saúde de Feira de Santana. E não custa nada lembrar que os hospitais funcionam 24 horas por dia, né? Porque justamente a emergência não tem hora marcada para acontecer. Então, no momento em que acontecer a emergência, ela vai poder se recorrer ao hospital. O pronto-socorro é exatamente esse local onde as pessoas vão para serem atendidas em caso de urgência e emergência, que implicam risco de vida ou lesões irreparáveis. Em outras palavras, situações que não podem esperar a consulta marcada. Só vá se for realmente necessário, já que o ambiente reúne muitas pessoas e você pode contrair alguma doença infecciosa. Então, para ir ao pronto-socorro, seja a UPA ou seja o hospital, é interessante que você observe os seus sintomas. Se realmente, e avalie se realmente vale a pena. Principalmente no momento em que nós estamos vivendo a pandemia. Mas mesmo fora delas, muitas pessoas que estão ali, estão ali por causa de doenças infecciosas. E aquele ambiente é um ambiente que, mesmo que esteja sendo limpo, sanitizado, ele pode estar contaminado. Muitas pessoas circulam por ali. E aí, às vezes, você vai para lá com uma gripe. Você pode ir na... Você pode tratar em casa, ou você pode marcar na UBS e ir ali. Ou você tem algo que é mais leve, que pode esperar. E vai ao pronto-socorro. Porém, quando você chega no pronto-socorro, pode acontecer de você contrair uma doença infecciosa. E aí você sai de lá. Você pode até sair bom da gripe. Aliás, não vai sair bom, porque gripe cura em, no mínimo, 8 dias. Você vai sair de lá com a gripe que você estava e com mais outra doença que você pegou lá. Imagina. Você não tem nada, né? Só tem... A gripe já abaixou o seu sistema imunológico. E aí você vai até um local que está cheio de agentes infecciosos. Não é interessante fazer isso. O pronto-socorro, que é esse local de atendimento de urgência e emergência, ou seja, a UPA e o hospital que nós falamos aqui, você pode ir se você estiver sentindo dores intensas em qualquer parte do corpo. O que é dor intensa? É aquela dor que te incapacita, que você não consegue fazer suas atividades normais. Não consegue fazer suas atividades normais. Isso é a dor intensa. Febre alta, a partir de 38. Picadas de animais peçonhentos, animais que você não sabe a origem, sofreu a picada e está sentindo as reações, aí sim você corre para o pronto-socorro. Você precisa de um atendimento rápido, precisa de um antídoto para aquela picada, para aquele veneno. Reações alérgicas, porque aí sim, as reações alérgicas podem levar até a óbito. O corpo vai reagindo ali, vai liberando as substâncias para atacar aquela substância que causa alergia, mas ela também ataca o corpo e pode chegar até a fechar aqui o seu canal de respiração, que é a glote. E aí, nesse caso, a pessoa que não respira, ela pode vir a falecer. dificuldade em respirar, é se está sentindo dificuldade em respirar que não passa, não é um cansaço que acontece porque você andou, você correu e está com dificuldade de respirar, não. É uma dificuldade de respirar mesmo em repouso e que não passa. Palpitações que estão ali acontecendo e que também não passam, não é também devido a uma corrida, uma atividade que você fez, tomou um susto e aí as palpitações estão acontecendo. Não, são palpitações que não passam. Ela está ali acontecendo sem motivo nenhum e o coração está ali palpitando. Isso aí pode ser um sinal de que o seu coração está com algum problema grave e urgente. E além de traumas e lesões, isso aí não precisa nem falar, não é? Ossos quebrados, a pessoa já vai sentir doente e tem outras reações que precisam ser, que precisam de um pronto-socorro. Agora eu posso falar também das pessoas que podem estar sentindo tudo isso ou alguns desses sintomas e não querem procurar de jeito nenhum um hospital. Aí já é um outro estranho, né? Tem pessoas que por qualquer sintoma que estiverem sentindo, mesmo leves, procuram um hospital, procuram um pronto-socorro. Mas, tem pessoas que mesmo tendo sintomas graves, não procuram. Gente, sintomas graves podem indicar coisas graves e que se não forem descobertas, e tratadas precocemente, podem não só comprometer a sua vida mais pra frente, como também podem levar ao fim da vida. Então, a gente não pode também ser no extremo de estar todos os dias indo para o pronto-socorro, sem necessidade. É lógico que se houver necessidade, não é você que sabe do que você está sentindo. Mas não está indo sem necessidade. Mas também não pode ser ter necessidade e não ir. Tem pessoas que, por exemplo, sofreram um acidente, caíram da moto, está ali sentindo a dor e não vai procurar um pronto-socorro, né? Pra ver se não quebrou um osso, se não saiu nada do lugar, teve uma luxação, continua vivendo ali sua vida, sentindo a sua dor, deixando de fazer suas atividades que poderia fazer por causa daquele trauma, daquela lesão que sofreu e não procura um hospital. Sentindo dor, às vezes tem gente que está sentindo dores fortes no abdômen, está tendo sangramento, está tendo várias coisas e não procura um médico. Tanto o pronto-socorro quanto a marcação de consultas ou exames, qualquer coisa que você sentir no seu corpo é melhor procurar e saber do que se trata antes, não é verdade? Então, essas são as formas que você pode procurar socorro aí, seja em casos mais leves ou mais graves. Nós aprendemos um pouco mais como devemos cuidar da nossa saúde e para onde devemos ir caso ocorra uma emergência. Cuidar de si é algo bem sério, então não pense duas vezes caso precisarem ir a uma consulta. Mais uma vez eu falo. Divulgue os seus conhecimentos com amigos e familiares, porque todos precisam saber de informações úteis, não é verdade? Então, fica com Deus, muito obrigada por ficar comigo até aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada.